Olá meu canto, da fé sem perdão, de viver com o seu amor, tudo o que já se fez, e a força vai sonar todos outra vez. Vem a glória, receber a chama da vida, e fazer até viver a vez. Quanto a dor e o sorrimento, em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho, todos que ainda tem. A lição, o confundou, vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás, como a voz. Começa, outros vão te acompanhar, cantar, uma bonita e esperança. Vem a glória, receber a chama da vida, e fazer até viver com o seu amor, tudo o que já se fez, e a força vai sonar todos outra vez. Vem a glória, receber a chama da vida, e fazer até viver com o seu amor.